Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, tá aqui em falar com vocês, eu é o David Jones, vamos pro notícias de hoje E olha só hein, do nada, temos uma grande surpresa que pode ser muito boa A criadora e desenvolvedora do Hitman, tá, está produzindo um jogo do James Bond do 007 Pois é, tá aqui ó, a EO Interactive anunciou que está trabalhando na propriedade 007 Através do novo teaser, a criadora Hitman anunciou que está desenvolvendo um novo jogo que mostrará a origem de James Bond É a origem dele, né O projeto 007 usará a Glacier Engine para uma história totalmente nova e que mostrará eventos inéditos da história desse espião E eles estão procurando talento pra, né, fazer Bom, galera, assim, eu, tá, eu não curto Hitman, ok? Nunca curti desde as antigas Mas aí sou eu, não é um estúdio de jogo que me atrai muito, a gameplay não me atrai muito Eu sei que é bem popular, eu sei que é um bom jogo, mas particularmente eu não gosto Então eu espero que esse jogo não seja no estilo do Hitman, né Seja um pouco mais de ação, com elementos de investigação, porque o James Bond é isso, né E vamos ver como é que é, eu adoro James Bond, adoro James Bond Eu vi todos os filmes, desde moleque eu tinha as fitas, cara Eu adoro James Bond, tem muita história pra contar, realmente E resta saber se eles vão fazer a origem do James Bond nas antigas, né Tipo, na era do passado, que foi quando ele surgiu realmente Ou se vai ser uma coisa mais moderna, né Não sei, tomara que seja um bom jogo A gente sabe que o James Bond já teve vários jogos em sua história Mas é claro que o jogo mais icônico e histórico é o GoldenEye Que era um jogo de primeira pessoa e realmente era fenomenal pra época lá no 64 Quem lembra disso aí? Eu lembro Eu jogava muito com os amigos, nossa Nunca me esqueço, jogando o GoldenEye numa televisão de 14 polegadas A tela dividida em 4, tá ligado? Pois é E hoje a gente tem esses monitores gigantes pra ela tá pequena ainda, tá ligado? Mas é, tomara que seja bom E olha só, hein Ai meu Deus A Crystal Dynamics Desenvolvedora aí do jogaço aí, ó Vingadores Marvel's Avengers Anunciou que dia 8 de dezembro Vai lançar o seu primeiro personagem extra Primeiro personagem extra Vamos lá então, vamos lá Marvel's Avengers, jogo que é uma decepção Uma vergonha ter feito isso com a propriedade intelectual da Marvel O jogo que perdeu mais de 90% da sua base em pouquíssimo tempo Porque o jogo é péssimo Vendeu muito pouco, deu prejuízo milionário, né Aí você imagina que eles vão lançar o primeiro personagem Que é de graça, inclusive Eles vão lançar o primeiro personagem Aí você imagina, pô Né, tipo Né Eles querem trazer a galera de volta Né Aí você imagina Ah Eu acho que eles deveriam trazer o personagem aí Popular, né Trazer, sei lá Homem-Formiga Foto Estranho Sei lá Sei lá, Capitão Marvel Né, que tá bombando aí É, cadê Sei lá, qualquer Qualquer X-Men Sabe qual é? Tempestade Venom, Homem-Aranha Qualquer um Venom-Aranha não pode ficar do Playstation Mas qualquer um desses Né Fortnite trouxe a galera toda aí, ó Deadpool Entrar qualquer um Entrar qualquer um desses Aí não Né Eles vão trazer quem? A Kate Bishop Nem Pra trazer o Gavião Arqueiro Que seria muito mais popular Não, a Kate É a Kate Bishop É um personagem que pouquíssima gente conhece Eu quero que você fale com honestidade aqui Eu Eu não sabia da existência da Kate Bishop Até começar a ser falada agora recentemente, tá? Você conhecia ela? Antes de começar a falar hoje, tipo agora Por que não trazer? O Homem-Formiga foi O Homem-Formiga O Homem-Formiga, ele foi o primeiro anunciado Antes, lá atrás Ele já tinha se anunciado que ia estar no jogo E ele, inclusive ele está Dentro do Jogo dos Vingadores Por que não botar o Homem-Formiga? Aí vai, ah não, Dave Mas eles já falaram que ia ser ela É, eu sei Eles falaram que ia ser ela Antes do jogo ser um desastre total E ninguém mais jogar Planos mudam E se você quer trazer as pessoas de volta pro seu jogo Você tem que fazer alguma coisa pra trazer Agora eu não acho, sinceramente, que a Kate Bishop vai fazer isso Você acha? Você acha, né? Comenta aqui embaixo o que você acha Mas é mais uma decisão lamentável dessa empresa Que sinceramente perdeu toda a credibilidade Agora quando fez esse jogo Que agora, qualquer coisa que a Crystal Dynamics fez A gente vai lembrar disso aqui E eu não vou acreditar em nada que eles falam Nada, nada Está se tornando outra BioWare A Crystal Dynamics E é triste Porque era uma empresa muito boa que fazia bons jogos E agora está isso aí E olha só, hein O Demon's Souls lançou recentemente, né O Demon's Souls é o originário da franquia Dark Souls É um dos jogos exclusivos aí do Playstation 5 Que é o remake do Demon's Souls E está bombando A galera está curtindo Boa, foda e tal Irado Eu joguei um pouquinho Achei lindo Realmente está maneiro o jogo E falou que a Bluepoint A Bluepoint Que é a que fez o remake Tá Considerou criar um modo fácil Pro remake de Demon's Souls Mas mudou de ideia Vamos ler isso aqui Em uma entrevista O Gavin Moore Diretor criativo do remake Considerou a adição inédita ao jogo Durante seu desenvolvimento Mas acabou desistindo para preservar o espírito do conteúdo original criado pela FromSoft Esse projeto refaz o trabalho de outra equipe de desenvolvimento Embora tenhamos feito algumas mudanças Nosso mantra sempre foi preservar o espírito e a intenção original dos criadores Muito bem Muito bem Ainda segundo Moore O time acabou avaliando que a adição teria o potencial de alterar o equilíbrio do jogo Por isso decidiu pela não adição de uma dificuldade mais fácil Sim, tem isso também Ainda que tenhamos considerado discutir de um modo fácil Decidimos que não era o nosso papel Sendo apenas guardiões desse jogo incrível Adicionará o que alteraria fundamentalmente seu equilíbrio Sim Não tem conversa O que eu sempre falo aqui? Quem me acompanha sabe O que um jogo De videogame deve ser Lembrando que jogo de videogame É uma peça de arte, tá? Jogo de videogame Tem que ser exatamente como os seus desenvolvedores querem Eles tem que ser a visão dos desenvolvedores E qualquer coisa que foge disso Está manchando o que aquele jogo deveria ser Os jogos da série Soul São para serem difíceis, frustrantes, revoltantes Essa franquia inteira Ela existe por causa disso Por causa da grande dificuldade Por causa dos problemas que você tem na hora de jogar É a característica, é a personalidade dessa série Você entende? Como eu falei, esses jogos não são para mim Não curto muito, então sabe o que eu faço? Eu não jogo, irmão Você tem que entender que não é todo jogo que vai ser para você Sabe? Então eu acho que o modo fácil iria descaracterizar completamente o que esse jogo é Que o jogo é para ser assim É para ser assim e que bom que eles não resolveram mudar o que a equipe original fez Bom galera, e aí ontem teve o evento do Cyberpunk 2077 E a gente tem umas coisas legais para falar Bom, a gente mostrou várias coisas com o Keanu Reeves Falaram dele, foi incrível Keanu Reeves tem um carisma absurdo Mostrou o mocap, a gente conheceu mais sobre o Johnny Silverhand Descobriram que ele na verdade era um terrorista que morreu E que voltou para a tua cabeça E a história do jogo vai se desenrolar sobre isso Porque é aquele negócio, tudo que a gente vê De Cyberpunk, pilha mais a gente para jogar o Cyberpunk E aí né, uma coisa muito importante E aí a gente vê, a gente vê a todo momento como a CD Projekt Red é diferenciada né E aí assim, o jogo tem muitas músicas né E eles falaram que o jogo tem a trilha só gigantesca, original Eles compraram e contrataram artistas para fazer músicas originais para o jogo Não só as músicas, a trilha do jogo Não, mas músicas mesmo Tem rádios e rádios, tipo GTA Tem um monte de rádio, toca um monte de música e tal E aí ontem a Holic, a apresentadora falou Então, se você quer streamar nosso jogo, se você quer fazer nosso jogo Fique tranquilo, nós adicionamos um modo Que não vai tocar as músicas que estão no nosso jogo que tem copyright E eles falaram que não são muitas Mas as que tem vão ficar mudas e ninguém vai escutar Eu achei isso maravilhoso Essas empresas mercenárias Essas empresas, essa indústria da música Que tipo assim, você acha que a indústria dos games e dos filmes é ruim A música é 100 vezes pior Que metem a mão em tudo Que são extremamente agressivas Com políticas dracônicas ridículas Agora, não vão ter sua música divulgada Eu quero ver o que seja uma coisa E é isso, cara, que todo mundo tem que fazer É um absurdo Essas empresas atacarem os jogos E assim, o GTA, por exemplo O GTA tem um monte de música famosa no seu jogo, né? Que a Rockstar pagou milhões pra botar dentro do jogo Só que essas empresas não estão satisfeitas com esses milhões Elas têm que ir lá roubar os centavos De gente que tá fazendo uma corrida no YouTube E tá tocando rádio Não, vão roubar os centavos desse aqui Vão roubar daqui Porque isso é roubo, ok? É roubo, ok? É... As leis e as regras de direitos autorais São totalmente a favor deles Mas se fosse pra um tribunal Quem ia ganhar era dentro de todos os vídeos, cara Porque existe um negócio chamado Fair Use Sabe? E se você está fazendo um conteúdo transformativo Que tem uma música de... Não é assim, não é você Dar o play na música Gravar a tela E acabou Não é Só que como é que você vai? Você vai processar a indústria de música? Não, então eles se aproveitam Eles se aproveitam São aproveitadores Tipo, é óbvio Essa indústria é totalmente aproveitadora E agora o Cyberpunk falou Falou Foda-se vocês Foda-se Não vai ter A galera que vai jogar e tal Vocês não vão pegar nada Porque é só botar no modo Que essas músicas nem vão aparecer no jogo Nem vão aparecer Muito obrigado mais uma vez Cid Practic Red Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeo novo todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo mais um vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti